Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal. E olha só, no vídeo de hoje eu quero passar para você então nove informações sobre o WhatsApp. São novas tendências, novas opções que o WhatsApp vai estar melhorando e outras que vai estar lançando durante esse período aqui, provavelmente até o final desse ano agora aqui, já vamos ter muitas novidades aí então no WhatsApp. Eu separei alguma coisa aqui no meu computador, então vai alguns sobre os recursos que o WhatsApp vai estar colocando aí disponível. Então se você quiser saber quais são os novos recursos que o WhatsApp vai ter, fica comigo aqui na tela que eu vou já explicar um por um para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, então não perde tempo, eu vou esperar você se inscrever, beleza? Se inscreveu? Clica ali no botãozinho vermelho, clica lá em se inscrever e já deixa seu like. Por quê? Porque o YouTube vai identificar que você tem interesse nesse tipo de vídeo e sempre quando a gente lançar vídeos novos sobre o WhatsApp, até mesmo quando a gente lançar algum recurso que já foi atualizado no WhatsApp, então você já vai estar recebendo em primeira mão o nosso vídeo e vai ficar por dentro das novidades. Beleza? Então se inscreve aí e deixa seu like. Vamos lá então para o primeiro recurso que o WhatsApp vai estar tendo aí agora nesse ano. Então em breve no caso, logo agora. Então o WhatsApp vai ter aqui o login em múltiplos dispositivos. Havia muitas dificuldades das pessoas de ficar logando quando está em um dispositivo, vai logar em outro, sai de uma conta, perde, tem que estar logando em outro, daí tem que ativar código, tudo novamente. Então o WhatsApp está já testando a disponibilidade de estar colocando, fazendo fazer o login em dois dispositivos ao mesmo tempo. Vou colocar aqui, atualmente uma das grandes limitações do WhatsApp, utilizar em um só celular por vez. Então é aquilo que eu comentei, né? Então você será logado, vai poder estar logando em dois smartphones com o mesmo telefone. Aí que legal. O outro recurso que vocês vão estar vendo, que de repente logo já está chegando, são melhorias na ferramenta, no uso do armazenamento. Exatamente. Vamos ver aqui o que diz. Diz aqui, ao manter muitas conversas e grupos no WhatsApp, é bem comum que você acabe recebendo um número excessivo de imagens, vídeos e outros tipos de arquivos. A princípio, é claro, isso pode não ser um problema, mas com o tempo isso pode acabar ficando um pouco, pouco espaço e armazenamento no seu celular. Exatamente. Tem, claro, a opção de você ir lá, colocar na opção lá do teu WhatsApp para você não receber vídeos e fotos e tudo mais, para não encher teu celular de imagens, né? Mas normalmente as pessoas deixam e tudo que vai recebendo de foto, vídeo, tudo vai acumulando e vai enchendo o armazenamento. Então eles vão estar fazendo uma melhoria no armazenamento, provavelmente por nuvem, né? Que vai ser o armazenamento novo do WhatsApp. Então esse é um novo recurso que vem e esse recurso com certeza é um recurso muito bom, tá? Porque muito celular aí que às vezes não tem muito espaço e ainda é armazenamento, começa a travar, começa a ficar complicada a situação para mexer depois. Então armazenamento é um novo recurso que o WhatsApp vai estar mexendo. Busca por data, busca por data para mensagem. Então você vai poder digitar lá, vai ter uma pesquisa em cima, onde você vai poder digitar uma palavra-chave ou alguma coisa para fazer a busca de alguma mensagem que você digitou certo tempo e não está mais encontrando um texto, né? Aí diz então, atualmente encontrar uma mensagem que seja importante para você, nem sempre é uma tarefa fácil no WhatsApp. Já que o seu recurso para isso faz busca apenas pelo texto. E não tem nenhum outro parâmetro que possa lhe ajudar. Para melhorar isso, nesse mês de junho, olha, mês de junho agora então, né? Ou provavelmente agora, eu acho que vai em julho, né? Porque já estamos no final de junho, então provavelmente julho aí, no finalzinho de julho. O WhatsApp vai fazer essas melhorias então agora, que você vai poder buscar por data, por data as mensagens que você digitou. Então são melhorias legais aí que vem com certeza para agregar mais aí. É um outro recurso bem legal. Como procurar imagens recebidas na internet também vai ser possível lá na busca. Você vai poder também fazer uma busca de imagens que você recebeu e não encontra mais. Você vai poder também buscar elas lá dentro do teu WhatsApp. Então é um novo recurso também, imagens recebidas pela internet, você vai também poder encontrar ali. E o outro, outra questão, é o, mas esse já está bem aí, já deve estar saindo também, que é o WhatsApp, é o tema escuro, desculpe, para o WhatsApp Web. Então esse aí também já está sendo lançado agora, né? Agora início de julho, então o WhatsApp, alguns já estão utilizando, né? Na real, já foi lançado o tema escuro para o WhatsApp Web. Então é só procurar aí vários links no Google aí, que ajuda você a encontrar como já deixar o teu WhatsApp Web em modo escuro. Então esse aqui não seria um recurso já muito novo, né? Já está aí, já está ativado. Então, outra limitação vista pelo WhatsApp Web, que é, esse aqui é para o WhatsApp Web, ainda hoje, é que seus usuários só podem enviar mensagem de texto ou de voz. Ou seja, não existe uma forma de realizar uma chamada por voz ou vídeo de forma oficial no PC, no computador, né? Felizmente, isso deve mudar em breve, já que uma nova versão do WhatsApp é analisada pelo sistema ali, né? Mostrou que o programa ganhará um suporte até mesmo para as chamadas em grupo. Então, pelo WhatsApp Web, quem tem aí no seu computador, que é interessante acessar lá o WhatsApp Web, quem não sabe, pode acessar o WhatsApp Web. Então loga ali o teu WhatsApp no teu notebook ou computador. E aí agora vem essas novidades também que você vai poder fazer chamada, chamada de vídeo, até chamada de em grupos pelo WhatsApp Web. Então, bem legal. E tem mais uma aqui, então, agora, que é redução de mensagem de voz fora da tela de conversa. Ao receber uma mensagem de voz ao WhatsApp, você precisa ficar com a tela de sua conversa aberta para que ela seja reproduzida até o fim. O que lhe impede de realizar outras atividades. Entretanto, em breve, você poderá sair da tela da conversa, ao menos poderá continuar utilizando o WhatsApp enquanto a mensagem de voz seja recebida e produzida. Então, você está ali recebendo uma mensagem de voz, se você fechar o WhatsApp, pronto, ele para de continuar, não continua mais falando ali e tudo mais. Então, agora vai haver uma possibilidade que você colocou para ler, ouvir a mensagem de uma pessoa que te mandou uma mensagem e vai poder executar outras tarefas enquanto vai ouvindo aquela mensagem. Vai ficar bem legal. Então, assim, reprodução de mensagem de voz fora da tela de conversa. Então, é mais um novo recurso também que vai ter aí no WhatsApp e já está chegando. Mudança no visto por último. Mudança no visto por último. Quando você abre uma janela, uma tela de conversa, de um contato, caso ele tenha feito nenhuma configuração de privacidade, é possível ver qual foi a última vez em que ele ficou online no serviço. Agora, em vez de você ter apenas a opção de habilitar ou desabilitar o visto por último, será possível definir quem pode ver quando você ficou online. Então, pela última vez, claro. Então, aqui, que legal. Então, mudança no visto do último, então, será possível definir quem pode ver quando você ficou online. Então, é você que vai escolher quem pode ver ou não pode ver o momento que você esteve por último online. E por último, pessoal, olha só. Mensagens autodestrutivas. Olha só. Então, agora sim. Legal. Essa aí é um recurso que muitos esperavam. Já o último recurso de destaque da nossa lista, aqui e tal, né? No WhatsApp fica por conta das mensagens autodestrutivas. Assim como o seu nome sugere, o WhatsApp está testando, né? Essa aí ainda vai demorar. Está testando mensagens que se apagam de forma automática após um tempo determinado por seu usuário. Ou seja, essa função, então, você vai lá, vai mandar uma mensagem para uma pessoa, você vai clicar nela e vai determinar o tempo que ela se auto-destruirá. Então, ela vai se apagar, tanto para ti quanto para a pessoa que você enviou a mensagem. Então, pessoal, o que vocês acharam aí desses novos recursos que vão vir? Comenta aí para mim na descrição se você gostou de algumas destas, desses recursos que vão estar chegando aí no WhatsApp. Se algum deles você já está de olho. E olha só, eu digo para você, mantenha o teu WhatsApp atualizado lá na Play Store. Sempre vá lá, atualize seus aplicativos para que você receba também esses aplicativos, já que quando saem os novos recursos, já tenha eles para começar a utilizar, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu acho que ficou bem legal aí passar essas informações. Hoje seria um vídeo de informação mesmo aí para vocês, com esses novos recursos do WhatsApp. E, olha só, eu vou te pedir para que, de novo, se você ainda não é inscrito, se inscreve porque eu sempre vou estar atualizando tudo o que passa por aqui. Então, assim que surgir um novo recurso do WhatsApp, a gente já vai estar fazendo um vídeo na hora e mandando aqui no YouTube para vocês em primeira mão. Então, se você é inscrito e já deixou o seu like, vai estar por dentro de todos esses vídeos que vêm aí, novidades por aí, tá bom? Então, eu quero deixar um grande abraço para você que assistiu até agora o vídeo e até o próximo vídeo. Te aguardo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.